Fala, bravateiros e bravateiras! Eu sou Guilhemes. Eu sou Gabi Ramos. Eu sou Cissa Neto. E nós somos o Bravata FC. Na verdade, assim, a gente começou, eu entrei em 2011 na empresa, eu já entrei direto no setor de ponto. Em 2012 o Cecília entrou e a gente teve um gosto parecido sobre o futebol, a gente conversava bastante sobre o futebol e tal. Na época eram tempos melhores, o meu time principalmente estava bem melhor na época. Tinha até uma rivalidade. Então a gente discutia bastante, fazia apostas, apostou. Na época o Corinthians foi campeão brasileiro, o Vasco foi vice. Exatamente. E na Libertadores teve o confronto direto. Nas quartas de final. Então a gente discutia bastante sobre o futebol. E aí o Guilherme que trabalhava na sala ao lado, no financeiro, ele começou a se aproximar da gente também. O pessoal já via nas nossas conversas que a gente poderia, talvez, no futuro, pô, vocês podiam gravar alguma coisa, podiam fazer um canal no YouTube. Eu e o Gabriel, a gente discutia bastante sobre o futebol. Muitos. Da nossa sala, chegavam a gravar, sem a gente perceber, só para falar, pô, olha aí. Aí, aí, a gente sempre ficava meio reticente e tal, mas o Guilherme quando chegou, impulsionou isso aí e acabou dando certo. A gente fez um piloto e aí a gente começou, ah, vamos fazer para ver o piloto. A gente fez um piloto, depois do piloto a gente soltou um peronzeiro, lembra? Mas é visível, se você for buscar no nosso canal o primeiro vídeo para hoje, mudou bastante. A nossa maneira de falar, mesmo postura, às vezes também investimento no banner, que depois do primeiro para agora é uma diferença enorme. Eu pensei com ele sobre os instintos, ah, vamos fazer um canal mesmo e tal, onde a gente vai gravar? Porque, assim, todos temos nossas famílias, os três são casados, têm filhos. Então, eu falei, ah, vamos tentar gravar na casa. Aí, no começo, gravamos na casa do Cecília também, às vezes a gente ia depois do horário, às vezes a gente ia no almoço, domingo de manhã, é verdade. Mas a maioria das vezes as gravações aconteciam durante a hora do almoço, porque eu moro aqui perto, é cinco minutos de cá. Então, a gente ia para lá, gravava e depois voltava. Correria é danada, um já terminava, o outro já ia desmontando. O setor de ponto, quando eu cheguei, foi um impacto, assim, porque em termos de ambiente, eu nunca vi nada parecido. Em termos de parceria, de bom humor, lógico que sempre trabalhando, sempre entregando tudo que era solicitado, mas era um setor onde as pessoas eram muito amigas, assim, hoje a gente acaba meio que um fazendo parte da família do outro. Se você trabalha em um ambiente que não é agradável, se você não tem alegria, diversão, não tem risada, você, às vezes, acorda sem vontade de vir trabalhar. E acho que isso que eles têm no ponto, que a gente tem entre a gente, assim, eu tento levar isso para a minha vida, a gente tem no pano. Se a gente não se divertir fazendo, aí deixa de ser interessante para quem está assistindo e para a gente que está fazendo. Porque no começo, como tinha uma rivalidade entre Corinthians e Vasco, eu lembro que chegava as pessoas de outros setores, às vezes iam lá para ver o Gabriel chegando para trabalhar e depois de uma vitória do Corinthians, que faz 10 anos que o Corinthians não pede para o Vasco. Deixa eu dar uma ênfase nisso, né? Isso aí. Então, as pessoas queriam ver o comportamento, como é que seria esse nosso primeiro contato. Era sempre muito engraçado, havia uma expectativa, né? E isso tornava o ambiente, sem dúvida nenhuma, mais agradável. Os 10 anos que eu estou aqui dentro, o grande legado que a SPA deixou na minha vida são as amizades que a gente fez aqui dentro. A gente faz algumas gincanas também. Nossa, os dois. Entendeu que também teve uma boa resposta. Eu sempre perco, mas até eu perco. O primeiro desafio, quem perca, era o desafio Rock Balboa. Apenas o último, tem que comer um ovo. Porque a cena do Rock, aquele ovo cru. Os que eram em duplas, pagaram ele e o Gabriel. E agora, gente, com vocês, os maiores dançarinos do Bravata FC. Eu fui em todos os jogos da Libertadores do Corinthians em 2012, menos um, que foi o Corinthians e Páscoa. Eu não consegui comprar ingresso. Na semifinal contra o Santos, foi uma importância, sabe? Aquele jogo que você assiste com os outros torcedores abraçados, o jogo inteiro. Nós eliminamos o Santos. Desconhecidos, né? Desconhecidos, detalhe. Desconhecidos, nunca vi na vida. Cheguei na final e falei, vou para o mesmo lugar, para dar sorte. E quando você chega lá e encontra as mesmas pessoas, você fala assim, eu não sou o único. Isso, para mim, depois de um jogo, depois de um estádio, você sai de uma lavada. Então, para mim, o futebol é uma terapia. Você sai leve, você sai outra pessoa. Futebol não é somente uma partida de futebol. É impossível a gente passar uma semana sem ver um jogo de futebol. É impossível.